Tudo beleza? Aqui quem fala Rafa 2 Tens E hoje eu já começo aqui o vídeo Jogando Brawl Stars E mano, eu acho que ele vai ficar em seguro aqui Porque não vai dar pra eu vencer não Gente, se com um lugar de dupla ainda Eu não gosto de dupla Revelações E gente Eu tava indo com meu amigo Ele é irmão do Guilherme Mais ou menos E aí Sei lá E aí eu tô com 3.707 Falta pouquíssimo Pra eu ganhar o tique É gente, tô querendo Muito tique, muito Sabe o que é? Muito E gente, aqui ó, todas as minhas personagens Já estão com as 10 pra cima É Eu tava querendo fazer Esse um dia de bom Só que agora tem que colocar Todos os classes 15 depois de 20 Muito difícil É isso que eu adorei Os meus outros Só que quando eu conseguir Eu vou sorrir E olhar pro horizonte Que nem o Thanos faz No final de Guerra Infinita Se vocês não viram Desculpa pelo spoiler Não sei se foi em Guerra Infinita Eu vou te matar Eu vou te matar Desculpa também E aí Mais powerlups pra mim Vem 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 pra cima Vem 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 Ou você morre por ela Ou é por mim Eu vou te matar Ah não Gente, fica um intercepto Provação 7 de novo Eba 7 7 mais 7 É igual 14 Gente, eu tava jogando com Eu, Gabriel Meu amigo Não sei o que porquê Não sei o que porquê Tomara que ele é 6 Comente Vamos jogar Um pouquinho Gente, o caso Que eu tava jogando Com ele Eu tirei Pra fazer o vídeo Não, não, não Não Apertei sem querer No troço Ah, foi no pique Gema Ai, gente Eu odeio Pique Gema Revelações Vem, gente Eu odeio Pique Gema Pique Gema Eu gosto de jogar Com É o primo Ainda mais Porque eu odeio Ainda E Uma Gema Gema, gente É tipo Um powerlup É verdade, gente A Gema Pode ser A joia do poder Só que do Brownstars Que legal Mais uma aqui Gente, gente Pra mim É, mãe Mãe Por isso que eu odeio Gema Eu sempre perco Seria legal Seria legal Se eu vencesse Né Não se eu Perdesse E aí Pra bater O Tiki Gente Tico Pra mim É um peco Gente O Tiki Vou falar O Tiki Pra mim É o melhor Personagem Tirando O Leon Não É Não Tirando O Leon Pra mim É o Mortis Depois Do Mortis Vem o Tiki Viu, gente Eu perdi O hotel Pique Gema Ah, eu perdi A gente vai ter que matar Aquele Tiki Mata o Tiki Mata o Tiki Perdemos Gente Não dá mais Pra gente vencer Gente Desculpa Já perdi Quantos? Dois É Tá bom Pra Gente Eu acho que o vídeo Só foi só isso mesmo Valeu Falou E